Eu vi as pessoas tocando, eu achava legal, mas eu não sabia onde que eu podia aprender. Meu nome é Ana Paula, eu sou aluna da Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras. Quando eu conheci a música, eu agora só venho aqui. Quando eu comecei a tocar a fralda, eu me abri mais. Aí eu comecei a ter mais amigos, porque eu não tinha quase ninguém de amigo. Eu sinto orgulho dela e fico muito feliz, porque eu não teria condições de pagar uma aula de música para ela, em primeiro lugar. Eu acho que eu não teria como ela aprender, se não fosse aqui. Pelo que eu sei, se ela tomar para pagar uma aula de música, deve ser muito caro. Um, dois, três, quatro. A música me ensina mais coisas. Eu não sabia ler muito. Aí eu comecei a ler as notas, tipo, aí eu comecei a ler bastante na escola. O músico começa a ter valores, respeito, disciplina, a transformar-se em um bom cidadão. O propósito se está fazendo realidade. O projeto floresceu, deu fruto para as crianças. Agora, para mim, a música é muito para mim. Ela é uma melodia muito boa para mim. E eu gosto muito de tocar. Depois que eu comecei a aprender, tudo mudou para mim. Olha só. Olha só. E aí E aí E aí